Olá meu povo, começando mais um vídeo, hoje é domingo, dia 24 de março de 2024 Estou eu aqui em São José da Coroa Grande, Pernambuco, litoral sul do estado Aqui na altura do Zomar, pessoal, que é um bairro restaurante que funciona aos finais de semana, sábado e domingo Onde tem aí um caldinho maravilhoso, acabei de tomar um caldinho de polvo aí, vou deixar na tela pra vocês verem Que caldinho delicioso, meu povo, já começando o vídeo aqui com o Diga, você que quer chegar aqui, quer almoçar, quer tomar aquela bebida Aquele caldinho maravilhoso, Zomar, é daqui também que parte o catamarã aí, quer dizer, aqui é o Zomar, né? Zomar é o nome do catamarã, o passeio aí com o Breno, então eu vou passar ali, vou deixar o contato pra vocês O mar aqui de São José tá bem bonito ali na frente, eu vou fazer um vídeo mostrando aqui esses três de São José da Coroa Grande Passar ali em frente ao centro também na praia, mostrar a movimentação nesse domingo pra vocês Então, meu povo, como eu mencionei, aqui é um ponto de embarque, né? Do Zomar, catamarã Zomar E aqui funciona, no final de semana, o Zomar, tem uma estrutura bem bacana aqui, pé na areia São José da Coroa Grande, pra você que vem aqui, né? Fica a dica E aqui eu deixo mostrar o contato pra você que quer fazer passeio de catamarã pras piscinas naturais de São José São José que é conhecido aí como a terra das piscinas naturais Então tá aqui, ó, olha aí o contato e olha aí o Instagram Então você que quer conhecer as piscinas naturais de São José da Coroa Grande Inclusive eu tenho vídeos aqui mostrando esse passeio, viu? Ó meu povo, assim que tá o mar de São José da Coroa Grande Deu uma melhorada aí, ó, e nos últimos dias tava um pouquinho mais amarronzado aqui na beirada Mas hoje tá sensacional Ali pra frente, no trecho norte da praia, também tem alguns bazinhos, né? Olha lá Então tem alguns bazinhos que funcionam ali mais pra frente Tem até umas pessoas aproveitando a praia por ali Lá no horizonte tá a praia do Gravatá, né? Incrível, praia aqui também de São José da Coroa Grande E tá bacana, meu povo, olha que dia lindo, dia maravilhoso Então tá sensacional, acabei de participar aqui de um evento ciclístico na cidade Amanhã eu vou postar o vídeo no canal Então já começando com a dica de passeio e dica de restaurante, né? Zombar ali atrás, Zombar aqui na frente E a gente segue aí em direção à parte central de São José da Coroa Grande Pela praia, é claro, mostrando a praia pra vocês e a movimentação ali na frente Então segue o vídeo, meu povo Pessoal, os termômetros estão marcando aqui 29 graus, né? Mas parece que tá bem mais quente do que isso Aqui, ó, vocês vão vendo, a amarela tá subindo agora Hoje a amarela foi 0.3 Acho que umas 9 e meia, mais ou menos 9 e 40, não sei Tô fora da amarela de hoje, mas sei que o nível foi 0.3, né? Aqui, bem próximo, fica as piscinas naturais de São José da Coroa Grande Não dá pra acessar a pé por aqui não, nessas amarelas não Mas tem aí o pessoal do Catamarã, como eu já citei Que você pode tá fazendo o passeio E tem lanchas também, né? Que vocês podem tá conhecendo aí Então vamos seguindo, pessoal, pra lá Vamos ver se tem... Se as pessoas estão aproveitando ali a parte central Que é onde dá mais gente, né? Esse trecho aqui é bem mais tranquilo, como vocês vão vendo Também fica a dica pra quem vem aqui pra o Zombar Vai ter aí uma área mais tranquila aqui de São José da Coroa Grande Pessoal, se tem alguma balançada no vídeo aí É porque eu tô sem gimbal Hoje é na mão mesmo Mas vamos mostrar pra vocês aqui O importante é registrar o domingão pra vocês, né? Hoje não deu pra fazer live, não Hoje vai ser só o vídeo mesmo Mas vocês fiquem informados O céu tá bacana Embora a previsão, se você olhar agora no Google aqui pra São José, né? Quer dizer, vocês não vão conseguir olhar agora Porque eu tô gravando próximo da hora do almoço Vocês só vão assistir mais tarde Mas assim, eu acabei de olhar aqui E tá dando chuva fraca, meu povo Dá pra entender um negócio desse Cadê a chuva? Cadê a chuva, meu povo? Então, é aquilo que eu sempre falo Não se baseia aí em previsão tempo não Senão você não vai sair de casa nunca mais Vamos seguir, pessoal Ó, meu povo Então, não vou fazer um vídeo muito longo hoje Mas a gente vai Conseguir mostrar bem aí pra vocês Esse trecho de pré que eu quero mostrar No domingo Vamos ver como é que tá A movimentação Ao lado aqui tem O restaurante do Antônio O restaurante que a gente já Fez vídeo aqui também Mostrando e sempre que passa A gente indica aí pra vocês, né? Então, tanto o Zombá ali Quanto o Antônio É indicação, né? Lembrando que o Zombá é sábado e domingo O Antônio aqui funciona todos os dias, meu povo Vou mostrar aqui pra vocês Ó Então, esse é o restaurante Antônio Estrutura bacana aqui Na praia de São José da Coroa Grande Salta por ali, né? Já aí Dando aquela fome E vamos seguir em frente aí Continuar mostrando São José pra vocês São exatamente Doze horas e Dois minutos Então Horário do almoço certinho aí Hora do povo encher o bucho, né meu povo? Ó os barquinhos aqui dos pescadores Em São José da Coroa Grande, né? Ó um ventinho um pouco mais forte hoje Que ameniza aí o calor Pelo menos aqui é a beira-mar, né? Então vai vendo aí Que água calminha Que tranquilidade Tem um pessoal ali na frente Acabou de tirar a rede d'água, né? O pessoal tá pescando Aqui nessa altura Fica o embarque do pessoal Do São José de Venture E Ali Fica um receptivo, né? O Estela Mares Também é pousada A beira-mar Lá atrás Lá atrás está o edifício De São José da Coroa Grande Vocês vão vendo lá E o Estela Mares é aqui, ó E a gente vai continuar Seguindo o vídeo Mais pra frente, né? Vou estar mostrando a vocês Inclusive daqui, ó pessoal Já dá pra ver As prédios de Maragogi, né? Aquela última pontinha Lá na frente Já é lá o trecho Lá de Ponta de Mangue É Xarel, né? E essa outra ponta aqui Mais perto É a Praia de Peroma Então vocês veem Que São José É bem do lado aí De Maragogi Pessoal É São José da Coroa Grande Pra quem não conhece Tem um pequeno comércio, né? E até os domingos Os supermercados daqui Eles funcionam, viu? Pelo menos metade do dia aí Acho que não é o dia todo Pra quem quiser aí Comprar alguma coisa Precisar de alguma coisa A gente filmou aí Recentemente, né? Um chalé bem bacana Esse aqui O chalé da Vovó Suzy São José da Coroa Grande Hospedagem bacana Aqui, ó O pessoal que estão pescando, né? A redinha aqui, ó Rede de arrasto Uma pescaria bacana aí E aí o domingão O pessoal vai curtindo, né? Tomando aquele banho de mar Água Que é a temperatura bacana Agradável, né? Aí tem as estruturas assim, ó Tem gente que vem nos ônibus De excursão pra cá As estruturas bacanas aí Pra ficar Ali na frente aqui Tem estrutura mesmo Bastante estrutura Nessa área mais central aqui, ó Meu povo Bastante estrutura mesmo Um restaurante aí Do lado do outro Com as estruturas de praia Vai vendo Aqui a pouco vai ter Bastantes ciclistas aqui Já estão chegando aos poucos, né? O evento vai terminando O pessoal vai chegando Com as bikes aí Pra encher o bucho aqui E aproveitar a praia, né? Nem que aproveitar a praia, né? E hoje tá O solzão tá top demais Olha aí Maré subindo agora Vai dar Pra aproveitar bem aqui A faixa de areia Até ela chegar no nível máximo E aqui tem bastante pessoas Aqui é o bar do Nildo Que a gente sempre indica É o primeiro aqui, né? O brilho do sol Opa, tudo bom? Ó meu povo Tá assim, ó Movimentação aqui em São José hoje Tem bastante pessoas Já tem alguns ciclistas por aqui O trio pessoal inscrito do canal ali Que são de Barreiros Minha cidade, hein? Estamos aqui em São José Curtindo, né? Barreiros chega bem pertinho Do centro de São José Ao centro de Barreiros Aí é cerca de 12 km É tudo bem pertinho Ó o povo animado aí Ciclista, viu? Ciclista Ciclista é assim Então Vai vendo aí, pessoal Como é que tá A movimentação aqui Aqui em São José hoje Desse jeito Aí, ó Tá bem movimentado O pessoal também curtindo ali na água Como eu falei, pessoal Hoje tá sendo gravado na mão aqui O vídeo Então desculpem aí Qualquer erro nas imagens, viu? Sem gimbal A gente humana Não tem tanta perfeição Pra tá gravando, não Então tá assim, ó Essa é a projeção de São José Tá vindo o Nando da Raspadinha ali, ó Ele vai querer me oferecer Uma Raspadinha Mas eu tô com o bustão cheio agora Mas eu vou Mostrar aqui, ó Seu Nando Tudo certo, meu amigo? Então tá aqui, ó Melhor Raspadinha De São José da Coroa Grande Tudo bom, né, Nando? Hoje tá bonita a praia, não tá? Solzão Calor E negócio é praia mesmo, velho E o povo curtindo aí, ó É? Maravilha Valeu, Nando Bom trabalho aí, viz Não, tá de boa Tranquilo, obrigado Obrigado, valeu Então tá ali o Nando Falei pro pessoal Que ele me ofereceu a Raspadinha Mas é boa demais a Raspadinha Que ele vem daí Vou ficar a dica pra vocês Pra refrescar a garganta aí Raspadinha top Vamos seguindo Vamos seguindo Eu vou andar por aqui Que pelo menos eu vou mostrando Com mais calma, né Como eu falei O vídeo de hoje vai ser pequeno Não vou fazer um vídeo tão grande Agora é que a estabilização Se ela me ajuda aí Eu não tremei muito a imagem E na frente é o Banco de Areia de São José A maré tá subindo, meu povo Não dá pra ver Mas na 0-3 de hoje Dá pra ver ele perfeitamente aí É top o Banco de Areia Lembrando que aqui é mais fundo do que lá, né Então quem for acessar o Banco de Areia Que tome cuidado aí Com o nível da maré, né Mas tá assim hoje, meu povo Tá assim, desse jeito A movimentação Vocês vão vendo aí Eu passei pela moça do Caldinho Ele nem tinha visto Mas daqui dá pra filmar ela, ó Caldinho da Tati, viu, meu povo Eu sou meio distraído Mas é dica do canal aqui também Caldinho é top E aí é um preço bem baratinho Olha lá Caldinho da Tati é top Venha se não caldinho gostoso Então é maravilha Você que tá aqui em São José E a Tati passar aí Pode parar e comprar o Caldinho Porque é barato e é bom Então vai vendo aí Toda a movimentação de hoje Nesse trecho de São José Que é o mais movimentado, né Agora vamos Continuar aí o nosso passeio Mais pra o sul Um pequeno vídeo aí pra vocês Aqui de São José da Coroa Grande hoje Ainda nem o pessoal que passa aí pela praia Os vendedores ambulantes E vai aí Com laguixa, carangueja, entre outros Amendoim, ovo de codorna, cozida Então o pessoal aqui Pra você que vem visitar a região Mas também todo mundo que trabalha na praia Aceita Pix, viu É muito mais fácil o pessoal receber Pix Do que ter troco pro seu dinheiro Eu me afastar dessas caixinhas de São José Porque eu tô tendo problema com o dedo Eu tô olhando esses dias, meu povo Tô tendo um problema grande, viu Ou seja, as caixinhas de São na praia São contra o meu trabalho Na verdade elas atrapalham o meu trabalho Então tudo que eu tô fazendo aqui A caixinha de São pode botar a perder Uma vez um inscrito vai ficar com raiva de mim Porque com certeza ele traz caixinhas de São pra praia Eu reclamando as caixinhas de São José Ele achou ruim Porque é um negócio que atrapalha Não é questão tanto de gosto É uma questão que atrapalha o serviço da gente Imagina você querer trabalhar E um negócio atrapalhando você E tem lei, viu Existe lei que proíbe som na praia Mas o pessoal pra não perder o cliente deixa, né Aí na verdade não pode não Tem esse negócio que atrapalha a vida da gente Esse é o ganha-pão, pessoal Aqui do Jonathan Jono É o youtuber, né Aí a gente tem que tomar cuidado, né Senão não paga as contas no final do mês E essas caixinhas de São Então são aí um atrapalho grande Mas vamos seguindo Todo esse trecho aqui vocês vão vendo Que é bem estruturado aí Pra quem quer comer Pra quem quer tomar alguma coisa, né O negócio é bem estruturado Então vamos seguindo o vídeo aí Meu povo, quero aproveitar aqui Vou deixar um cardápio pra vocês Pra vocês ficarem por dentro dos valores Aqui de São José, né Pessoal aí que gosta de uma cerveja Vocês vão vendo o preço das cervejas aí Dá uma pausa pra uma melhor leitura Olha só Água mineral, refrigerante de um litro, dois litros Tem lata, né Tem vodka, entre outros aí O almoço aqui, ó Pra duas pessoas, né O vento tá atrapalhando um pouquinho Eu vou filmar o cardápio aqui Mas vocês vão conseguir ler aí com a pausa As poções E aqui os petiscos, meu povo Tá vendo? Então, deixa eu mostrar também aqui o nome Do quiosque, né Quiosque Girassol Tá o Instagram aí também Pessoal aqui tem wi-fi Aceita os cartões Aceita a pix E essa é a estrutura aqui, meu povo A beira-mata de São José da Coroa Grande Pé na areia, né Bem em frente ao banco de areia No meio das estruturas aqui Então fica a dica aí também E aqui, meu povo Vocês vão vendo, né Toda a movimentação hoje É só curtindo aqui A praia de São José da Coroa Grande Nesse domingo maravilhoso Vai vendo aí Então é isso, meu povo Vamos seguir aí Mais um pouquinho do vídeo Olha os pombos aqui Espantar os pombos Os pombos são corajosos Sai da frente não Então vai vendo aí Vamos até ali na frente No barro aí de Sururu Vai ser o vídeo de hoje, né Um vídeo pequenininho Mas daí vocês ficam atualizados Olha a peroba lá na frente Maragogi Então aqui, ó Fica o barro aí de Sururu É mais uma estrutura bacana Aqui em São José da Coroa Grande Então esse aí É mais um lugar que a gente Deixa aqui de indicação pra vocês Ali pra frente Nós temos a pousada Vivendo Oriente Entre outros, né Ali pra frente tem umas casas bacanas também Lá na divisa tem a pousada Encontro das Águas Eu até fiz um vídeo recente Falando aí sobre pousadas ali Em Peroba, Maragogi Nas pousadas mais próximas do mar E eu vim de lá, ó Parte norte Assim que der A gente vai estar Gravando as piscinas naturais De São José de novo Pra atualizar vocês Porque eu acho o máximo As piscinas daqui Ficando ali mais pra dentro, ó É uma água muito bonita Muito cristalina Top demais, né Mas é isso aí, meu povo Essa é a praia de São José da Coroa Grande A última praia aqui de Pernambuco, né O extremo sul de Pernambuco Se eu pedalasse mais um pouquinho pra frente Terminaria São José Começaria Maragogi, né Lá Alagoas Então, muito obrigado pelo carinho de vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu